Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vou trazer um vídeo assim diferente. O que eu vou fazer hoje pra vocês? Eu vou me maquiar a partir da maquiagem que eu escolhi aqui. E eu quero que vocês se inscrevam, curtam o vídeo e bora lá então, né? Escolher primeiro. Vamos vir aqui. Beleza, né? Maquiagem. Vamos lá. Vamos ver essa daqui. Olha, belíssima. Essa também que é muito bonita. Linda, linda. Amei essa, gente. Linda. Olha essa também. Ai, eu amei essa daqui. Linda. Tem várias bonitas, né? Essa daqui é a da Mila, né? É a sombra da Mila. Ai, ela é essa, que bonita. Ai, tem muitas opções, meninas. Se vocês gostarem desse vídeo, deixem aí nos comentários quais quais, qual maquiagem que vocês querem que eu faça, que vocês querem que eu faça. Ai, eu não sei qual que eu vou fazer. Nossa, olha essa, que linda. Será que eu vou nessa? Acho que eu vou nessa, né? O que vocês acham? Eu vou nessa. Ai, comprei. Vou fazer essa, meninas. Então vamos lá. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o look final, meninas. Olha o olho. Eu acho que eu não tô gostando muito desse cabelo. O que vocês acham de trocar, hein? Então vamos lá escolher outro cabelo, né? Pra gente abalar, arrasar. a lei espelho em cima querida eu adoro um preto básico mas tô querendo uma coisa mais colorida olha esse menino vocês acham belíssimo um olha esse eu amo esse penteado será que tem em outra cor eu amo eu amo roxo olha esse meninas lindo né ai que lindo e aí eu não sei qual é o escuro são poucas opções e aí e aí e aí Ai meu Deus, vai ter que ser isso Agora sim, hein meninas E aí, vocês gostaram? Se gostaram, curtam e se inscrevam E é isso Até o próximo vídeo Beijos